Olá, tudo bem? Meu nome é Oscar Smith, oficialista do autor Bruce Willis, conhecido por vários filmes ótimos. O Alter... Bruce Willis é o nome dele. O Alter Bruce Willis é um ator, cantor e cantor. Ele é cantor norte-americano, nascido na Alemanha, vencedor de dois prêmios Emmy de Globo de Ouro. Vamos começar pelo primeiro filme que eu curti muito. É um filme de comédia e ação. Tira em apuros de... 2010, o filme tem ele. Jimmy Moore é um detetive veterano que está ocupado com os preparativos para o casamento da filha Michelle, Juntamente com o Pauler Odysseus. Ele precisa investigar um roubo de um raro cartão de beisebol de 1952. Juntos, que só Lodges tem outro motivo para se ocupar, é a suporta infelidade de Debbie. Esse filme é um filme divertido, um filme que tem ação. Tem um Bruce Willis nesse filme, curtimos assistir esse filme. Tem o Tracy Morgan, um ator de comédia. Eu tenho ele e o Bruce Willis. Juntos, esse filme é muito ótimo. Tem comédia e ação. O outro segundo filme é o filme do Bruce Willis, Jajoi, Retalhação. O filme tem ação e aventura. Bruce Willis está nesse filme. Eu curti o filme, tem um elenco bem conhecido por vários famosos Daryl Johnson. Esse filme é de 2003. O filme tem ação e aventura. Jajoi, a retalhação. A equipe não está lutando apenas contra o seu inimigo. O mortal cobra, mas também é forçada a enfrentar ameaças desenvolvendo que põe em risco sua própria existência. Jajoi, a retalhação tem um elenco com o Bruce Willis. É um filme que eu curti, que tem um Bruce Willis no meio. Ele tem o Daryl Johnson of the Rock. É um filme muito ótimo. Vamos para o terceiro filme, The Smallest Fear, que eu já vi do Bruce Willis, Duro de Matar. Isso tem quatro, tem cinco filmes, acho que é cinco filmes. O primeiro filme foi de 1988, é ação e suspense. O segundo filme é de 1990, dos Matadores. Depois, o terceiro filme é Duro de Matar 3, A Vingança, de 1995. Tem o Duro de Matar 4.0, 2007. Duro de Matar Um Bom Dia Para Morrer, 2013. O filme tem franquia Duro de Matar, o primeiro filme. O sinopso, o primeiro filme é... A polícia do Nova York, John McQueen, está visitando sua família no Natal. Ele participa de uma confraternização de fim de ano, na sede da empresa japonesa em que a esposa trabalha. A festa é interrompida por terroristas que invadem o edifício de luxo. McQueen não demora para perceber que não há ninguém para salvá-lo, a não ser ele próprio. Duro de Matar, um dos filmes mais famosos do Bruce Willis. É um filme ótimo. O quarto filme é um filme bem famoso do Bruce Willis. Também é um filme de super-herói, Corpo Fechado, de 2000. É um filme que tem suspense, é mistério. Tem outro filme, também é a continuação do... É o terceiro filme, Vidro, um filme de... É um filme de super-herói, que é o mundo junto... O primeiro filme é Corpo Fechado. O segundo filme é Fragmentado. Depois vem o Vidro, que é um... O primeiro filme tem o Bruce Willis. Já no segundo filme não tem o Bruce Willis. O Vidro tem o Bruce Willis. O Vidro tem o Bruce Willis. É um filme ótimo do Bruce Willis. Esse é um filme muito bom. O Vidro é o último filme de 2019, suspense e drama. Corpo Fechado é um filme muito ótimo do Bruce Willis. E depois tem a continuação do terceiro filme, Vidro. Então o Bruce Willis é um ótimo filme de super-herói. Um filme que eu gostei muito do Bruce Willis é o Armageddon, de 1998. E outro filme que tem ficção científica e ação. A Sinopos, o filme imaginou um filme muito bom. Um asteroide ameaça colidir com a Terra e destruir todas as formas de vida. A solução encontrada é colocar uma bomba nuclear no interior do corpo roxoso e um perfurador de periódico convocado para a missão e reunir uma equipe nada convencional. Esse é um filme que tem o Bruce Willis, Amagi Don, um ótimo filme de 1998. É um filme que tem ficção científica e tem uma música maravilhosa, ficção científica em ação. Tem uma música do Will Smith, que tem um clipe maravilhoso da banda Will Smith com o filme. Amagi Don é um ótimo filme do Bruce Willis. Tem um filme interessante dele também, é O Sexto Sentido. O Sexto Sentido é um filme de suspense e terror de 1999. Se você gostou da minha lista de filmes do Bruce Willis, eu acho que falei uns 5 filmes do Bruce Willis. O Bruce Willis é muito famoso por vários filmes. Se você gostou, puxa aí e até a próxima TV fã, fã de filmes e séries. Tchau! Tchau!